Que Bonito Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim antropalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar da alma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim antropalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar da alma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais Fizemos tantos planos Compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Peço beber, posso chorar E até ficar no soro Mas nessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra ajudar a pagar da alma que lhe satisfaz Toma aqui uns cinquenta reais